E nesta sexta-feira começa uma das mais tradicionais festividades de Ouro Preto, a bicentenária festa de São Gonçalo, além da folclórica e encenação das Cavalhadas em Amarantina. Confira a programação. No dia 18 de setembro, sexta-feira, às 7 da noite, tem a Eucaristia na matriz de São Gonçalo do Amarante e, em seguida, novenário. Às 8h30 da noite, procissão com a imagem peregrina de São Frei Gonçalo do Amarante e entronização no Parque das Cavalhadas. Em seguida, apresentação das Cavalhadas Jovens. Às 11h da noite, show com a banda Tio Chico. No sábado, 19 de setembro, às 2h30 da tarde, tem a apresentação das Cavalhadas Mirins. Às 6h da tarde, procissão iluminada da bandeira. Às 7h da noite, Eucaristia na matriz de São Gonçalo do Amarante e, em seguida, novenário. Às 9h da noite, apresentação de dança, aerodance. E às 11h, para fechar o sábado, show com a dupla Henrique e Léo. No domingo, dia 20 de setembro, às 8h da manhã, Eucaristia na matriz de São Gonçalo do Amarante. Às 9h30 da manhã, procissão de São Gonçalo do Amarante. Às 10h, Eucaristia votiva de ação de graças por São Gonçalo do Amarante. Ao meio-dia, repique de sinos e almoço festivo. Às 3h da tarde, apresentação das Cavalhadas adultas. Às 8h da noite, show com o grupo Doce Trapaça. Na segunda-feira, dia 21 de setembro, às 8h da manhã, tem procissão motorizada, saindo da matriz de São Gonçalo do Amarante. Às 10h da manhã, Eucaristia votiva de São Cristóvão na matriz. Às 3h da tarde, leilões no Parque das Cavalhadas. E às 7h da noite, show com o Léo Souza e banda. E às 7h da noite, show com o Léo Souza e banda.